O amor que o Senhor derramou sobre nós pela misericórdia por esses dias que foram extraordinários na Tua presença e nessa ação de graça, todos nós queremos te agradecer, Senhor. Meu irmão, eu quero Te convidar a nessa ação de graças aonde o Senhor visita o Teu coração, visita a Tua vida, a Tua alma, a Tua história. Eu quero Te convidar a agradecer o Senhor por tudo aquilo que Ele realizou na Tua vida e por tudo aquilo que Ele está realizando agora nessa Santa Missa na vida de cada um de nós que estamos aqui. Você que veio de casa agora, que chegou para buscar alguém, pelas maravilhas que nessa ação de graças o Senhor está derramando sobre você e nós que fizemos o encontro, que fomos impactados por esse amor, por esse amor que nos fez ficar, por esse amor que mudou a nossa vida e precisa mudar. A nossa vida precisa mudar todos os dias. E esse amor, como diz a Palavra de Deus, jamais acabará. O que nós vivemos aqui foi o que a Samaritana viveu, a mesma experiência, a mesma experiência que aquela mulher teve no Poço de Jacó, foi a que você teve. que era onde nós aqui tivemos. E nós vamos adorar o Senhor, como jamais adoramos nesse final de semana. E nós vamos cantar essa música, tema do nosso Ouro da Vida, essa música que não é simplesmente tema do nosso retiro, mas já é tema da nossa comunidade há muitos anos. essa música que conta a tua história, daquele dia que você encontrou o Senhor no Poço, e o Senhor te deu água. não foi uma água qualquer, mas foi a água que jorrou do coração. A água que mata a sede de verdade. A água que mata a sede do coração. Nós iremos pra casa hoje, transformados, porque nós pegamos dessa água, e essa água não para de jorrar. E agora, nessa ação de graças, essa água passeia no meio dessa capela, lavando, purificando, a vida de cada um de nós. Vamos cantar pra ele. Se terra seca, eu estou, se frio ou cançou meu coração. Se terra seca, eu estou, se frio ou cançou meu coração. Alcançou meu coração. Eu clamarei. Eu clamarei teu Espírito. Uma mulher no Poço de Jacob. Uma mulher no Poço de Jacob. Que se abriu para receber. A água que sacia. A água que sacia. E a vida. Hoje também. Hoje também. Eu quero declarar. Para o céu e para o inferno ouvir. E abra a vida nova. E abra a vida nova. Do Espírito. Vida de fé e temperança. Vida de fé e temperança. Vida de paz e confiança. Vida de Deus. Vida de Deus. Vida de Deus. Vida de Deus. Abram-se as portas do céu. Vida de Deus. Para derramar. Água do poder. Água do poder. e na vida todo o meu ser se reforará sentirei com a luz ó Deus que minha fé renascerá abram-se as portas do céu para derramar a água do poder e na vida todo o meu ser se reforará sentirei com a luz ó Deus que minha fé renascerá cadam pra ele não me deixe desistir não me deixe de animar nós iremos pra casa agora e não desistiremos iremos até o final Senhor iremos até o final com o nosso coração todos os dias nas tuas mãos no teu braço não me deixe desanimar não me deixe voltar atrás Senhor não me deixe desistir não me deixe desistir não me deixe desanimar não me deixe voltar atrás Senhor não me deixe voltar atrás Senhor abram-se as portas abram-se as portas do céu para derramar para derramar água do poder água do poder e na vida todo o meu ser se reforará e sentirei e sentirei o amor e sentirei e minha fé renascerá abram-se as portas do céu para derramar e minha fé e minha fé renascerá e nessa tarde nós queremos duvidar todos ficarem de pé todos ficarem de pé nós queremos te dizer irmão você que veio aqui nessa tarde buscar alguém buscar um amigo a tua esposa nós queremos dizer para você que Deus te ama que você é amado por Deus nesse final de semana nós experimentamos algo aqui inacreditável extraordinário que o mundo não tem condição de dar para ninguém só ele tem e nós experimentamos gente essa água da vida e essa água viva ela se estende a cada um de nós aqui ela se estende a você que veio buscando alguém ela se estende a toda essa paróquia cada um aqui e nós queremos te convidar a cantar junto cantar junto vamos falar na letra cantando porque nessa ação de graça você vai experimentar dessa água viva dessa água que nós experimentamos dessa água que não passa e não acaba é que Deus nasce lá no alto cada um de nós e vamos dizer isso para Deus Senhor eu não quero beber dessa água Senhor eu não quero beber dessa água Senhor eu não quero beber que essa água possa impactar minha vida que essa água possa impactar minha vida nós queremos voltar para casa cheio do Espírito Santo Senhor nós queremos voltar para casa cheio do Espírito Santo Senhor não me deixe desistir não me deixe desanimar não me deixe voltar atrás Senhor não me deixe desistir não me deixe desanimar não me deixe voltar não me deixe desanimar não me deixe voltar atrás Senhor abram-se as portas do céu para derramar água do poder e da vida todo o meu ser todo o meu ser se revigorará sentirei sentirei o amor só Deus e minha fé renascerá abram-se as portas do céu para derramar água do poder e da vida todo o meu ser se revigorará sentirei o amor só Deus e minha fé renascerá para a gente terminar nós queremos fazer uma oração Senhor nós queremos pedir a Deus que nos ajude a não desistir